O meu pão O meu pão é só fetiche Não há país de Fernando Que cardoso não enrique Tudo pra ele é real Para o povo é só fetiche Não há país de Fernando Que cardoso não enrique Vambora! O meu pão na faldaria Já não dá mais pra comprar O ditado sugeria Era pecado roubar Tudo pra ele é real Para o povo é só fetiche Não há país de Fernando Que cardoso não enrique Tudo pra ele é real Para o povo é só fetiche Não há país de Fernando Que cardoso não enrique É o país sem comando É o país sem polícia Tudo pra eles gostoso Tudo pro povo carniça Pensando de avião Se eu não tivesse maliga Pra pegar na condução Eu não sei o que seria Eles moram em bairro nove E nós da periferia Então diz pra afirmar Feria Maria falou e não fez Maria Sentado no colo outra vez De acaso De areia caindo nos donos da lei Feria No bolso nem pra sanduíche Salário Ficou só no disse e me disse Voltar A feria Pede o chinelo E cair na turiste Não há país de cardoso Que Fernando não enrique Não há país de cardoso Que Fernando não enrique Tudo pra ele é real Para o povo é só fetiche Não há país de Fernando Que cardoso não enrique Tudo pra ele é real Para o povo é só fetiche Não há país de Fernando Que cardoso não enrique É um país sem comando É um país sem polícia Tudo pra eles gostoso Tudo pro povo carniça Eles andam de avião Se eu não tivesse maliga Pra pegar a condução Eu não sei o que seria Eles moram em bairro nobre E nós na periferia Onde se feria Feria Faria falou e não fez Faria Sentado no colo outra vez E a casa De areia caindo nos donos da lei Feria No bolso nem pra sanduíche Salário Ficou só no disse e me disse Voltar A feria de chinelo E cair na turiste Não há país de cardoso Que Fernando não enrique Não há país de cardoso Que Fernando não enrique Eu disse feria Feria Faria falou e não fez Faria Sentado no colo outra vez E a casa De areia caindo nos donos da lei Feria No bolso nem pra sanduíche Salário Ficou só no disse e me disse Voltar Vou dizer Vou dizer Enquanto eles levam a vida de nobre Eu porque sou foda e moro em Balapique Não há país de cardoso Que Fernando não enrique Não há país de cardoso Que Fernando não enrique Pra quem fez parte da oposição Quando ouve a canção Até perde o pique Não há país de cardoso Que Fernando não enrique E da Roda Viva Quem não rodou? Eu não sei não, hein Mas muita gente rodou E continua rodando E vai rodar É só kinder Eu não sei não, né Eu não sei não Eu não sei Como é que eu estou Eu não sei não, nem tá